Galera, se você quer Gift Card em geral com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E se você quer jogos de mídia digital originais, entrega rápido e com opções de parcelamento, conheça aí a R2A Games, links na descrição. E aí pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês um resumão aí de abril, jogos grátis, conteúdos grátis, jogos ainda que estão disponíveis pra você baixar e alguns jogos que vão chegar aí ainda este mês. E antes de mostrar todos esses detalhes aqui, essas informações, todos os conteúdos grátis desse mês de abril, deixa aquela força de sempre deixando seu like, se inscrever no canal, principalmente se você ainda não é inscrito e compartilha com a galera. E não esquece galera de ativar o sininho das notificações, tem muita gente não recebendo vídeo ou recebendo vídeo muitas horas depois, então ative o sininho das notificações para chegar vídeo pra você na hora, beleza? Então bora lá para todas essas informações de conteúdos grátis desse mês de abril, bora lá. Então galera, começando falando de uma informação inédita aqui, que tem uma beta aberta de um jogo novo aí, que o nome desse jogo é Unleashed, que é um jogo bem legalzinho, bem legalzinho, um joguinho de guerra aí, bem legal. Achei os gráficos maneiros, gameplays maneiras. Claro que lembra aí um Battlefield, um COD, muito bom este game. Então vou mostrar as gameplays aí de fundo, vale a pena você baixar. Se você tem o Playstation 5, Xbox Series X e S e PC, beleza? E infelizmente não tem o Playstation 4, queria muito que esse jogo tivesse o Playstation 4, porque eu achei um game bem legal, principalmente as gameplays. Achei o gráfico até legal, digno realmente de gráficos de nova geração. Eu achei na minha opinião, não sei se você achou, comente aí embaixo. Então está aqui o Open Beta, né, que é disponível aqui para o PC e Playstation 5 também, como vocês podem ver aqui, gratuito, Unleashed e também para o Xbox Series X e S, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, se vocês têm aí o Xbox Series X ou S, aproveite para baixar. Um PC que pode rodar alguns jogos aí, principalmente da geração do Playstation 4, você vai conseguir rodar esse jogo também. Não é tão pesado, então vai poder rodar aí de boa e também no Playstation 5. Então, alguns detalhes sobre esse jogo aqui, aqui o Unleashed é um Squad Shoot MMO em primeira pessoa, que cobre batalha, chave de segunda guerra mundial. O jogo recria cuidadosamente armas, veículos e atmosfera de altura, apresentando confortos em larga escala com numerosos soldados. Carro de combate, aviões, artilharia e apoio naval. Então, se você tem essas plataformas citadas, aproveite aí para você baixar, que é um game bem legal mesmo. Outra informação aqui é dos jogos da Play at Home. Se você não baixou, se você não resgatou os jogos, ainda resgate aí agora. Então, estava disponível aqui, como vocês podem ver em margem, ficou disponível a partir do dia 25 de março, né, que são esses nove jogos aqui, né, que incluindo o Abzu também, um game bem legal, Subnautica também é um game bem legal, elogiado muito pelo público. E vai sair dia 19 agora, que faltam cinco dias apenas, galera. O Horizon Zero Dawn. O Horizon Zero Dawn que vai sair aí dia 19, muito bom, né, que a parra aqui fala a partir do dia 20, mas é do dia 19, né, dia 19, meia-noite do dia 19. E é um game lançado em 28 de fevereiro de 2017, né, todo mundo sabe que é um jogo eletrônico de RPG, de ação desenvolvido pela Guerrilla Games e publicado pela Sony. E foi lançado aí, né, pro PlayStation 4, exclusivamente no PlayStation 4, ele teve agora a versão pro PC. Lembrando que esse jogo, que esse jogo do Horizon Zero Dawn vai vir com a DLC, The Frozen Wides, então não precisa se preocupar, vai vir um jogo completasso, além do jogo padrão, vai vir com a DLC. E isso é muito bom. Quem não teve o Horizon Zero Dawn aí, vai poder ter agora, né, eu tive, infelizmente, eu acho que vou ter que vender o meu mídia física, né, apesar que muita gente, poucas pessoas vão comprar, né, mídia física, porque todo mundo já vai resgatar de graça, mas ainda você consegue. Então, se você tem mídia física também, e vai pegar agora de graça na PSN Plus, né, recomendo você vender o seu mídia física aí, que está aí na prateleira. E recapitulando também, né, algumas informações aqui de alguns jogos grátis também, né, que foi dado o Dirt 5, né, que seria disponibilizado completo até dia 5. Então, quem tem o Dirt 5 aí, lembrando, recapitulando aqui, o jogo está completo ainda, muito bom. E muitas pessoas estão jogando, estão platinando, se você está platinando, me manda lá no Instagram, que eu reposto lá no meu Stories, beleza? E eu, para ser sincero para vocês, galera, não esperava que esse game iria ficar para sempre de graça, né, ainda bem que eu resgatei, muita gente resgatou, ainda bem. Eu pensei que seria realmente no dia 5, mas que bom que, né, se passou do dia 5 e está até agora de graça, você realmente acho que vai ficar para sempre para todo mundo aí. E infelizmente, ele não está disponível, né, não está disponível para você resgatar, né, então quem resgatou já está jogando aí, então quem não resgatou não tem como resgatar mais. Falando do Batman também, que causou algumas dúvidas essa semana, que todo mundo pensou que o Batman da The Hot Wheels estaria de graça o jogo completo, mas não, seria apenas o episódio 1. E quem tem a Season Pass, ou teve, ou quem baixou esse game, ou quem resgatou esse game na PSN Plus, que foi dado aí de graça na Plus de algum ano, vai aparecer todos os episódios de graça. Recapitulando aqui, né, esse Batman da The Hot Wheels, que é apenas o episódio 1, que está gratuito. Muita gente perguntando, muita gente com dúvida a respeito disso, e recapitulando, e mostrei vídeo aqui para vocês, que eu vou deixar o card aí em cima, ok? E tem alguns itens gratuitos do Batman Arcanite, então se você não pegou também, está aqui, que eu falei no penúltimo vídeo, né, que algumas skins eram pagas, e agora está de graça, isso aqui eu posso ter certeza, eu posso afirmar para vocês, que essa skin aqui era paga, que está de graça, eu era doido para pegar essa skin, né, e já peguei. Outras aqui também que eram pagas, essa skin com o Batmóvel, muitas coisas eram pagas, principalmente essa expansão aqui, do Pesadelo do Espantalho, era também paga, está de graça, então para vocês verem aqui, a Season Pass, se você não tem o Batman até o 3, a Season Pass está aqui em 62, em 62 você consegue pegar todos os episódios, são 5 episódios, então você consegue pegar todos os episódios, beleza? Temos também um presentão aqui do GTA Online, que você vai ter na sua conta online, 1 milhão de dólares, para você gastar o que quiser, claro que não é muita coisa, diante do jogo, que muitas coisas lá dentro do jogo, são caras no GTA Online, mas está de bom tamanho, que você vai ter 1 milhão por alguns meses, você vai receber 1 milhão agora, e por alguns meses, até lançar o GTA V no Playstation 5, você vai ir recebendo 1 milhão, então um presente bem legal, resgate aí também, se você tem o GTA V aí instalado, e você joga praticamente diariamente. E falando aí dos jogos da Plus, foi liberado aí dia 6, o Days Gone, o PlayStation 4, o Zombie Arms, o Dead War 4, e o Old World Soulstorm, somente para o PlayStation 5. Claro que todo mundo queria, que esse game fosse lançado também no PlayStation 4, mas infelizmente somente no PlayStation 5, então temos aí, um jogo no PlayStation 5, e dois no PlayStation 4. Então se você não pegou, pega aí agora, que mês que vem você já sabe, não vai estar disponível mais, então já aproveita, que você esqueceu de resgatar, que às vezes pode esquecer de resgatar, muita coisa, muita correria dia a dia ali, mas então aproveite, para você não perder essa oportunidade, que mês que vem, todo mês aí, quando vira o mês, já não está disponível os jogos da Plus, mas não. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, recapitulando para vocês, as coisas grátis que estão no mês de abril, jogos grátis, conteúdos grátis, jogos que ainda estão grátis, e jogos, jogo novo aqui, que está grátis no PlayStation 5, Xbox Series X, S e PC. Se você gostou do vídeo, deixa sua força de sempre, comente aí embaixo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, e deixe aquela força de sempre. E fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e fui.